Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Aê meu parceiro, tu é meu freguês Eu te venço uma vez e vou vencer mais uma outra vez Cê tá ligado, manda improvisado Pra mim você é um croque, não tem argumento raro Mas você tá fugido, eu vou te botar dentro da sacola Você me ganhou uma vez, fiquei com pena lá na escola Mas cê tá ligado, engraçado, eu calabou É que tu não vale o real, então nem vou botar no bolso Aê meu parceiro, tô dizendo você é marola Você fica falando que vai botar na sacola Mas ai meu parceiro, eu mando esse improvisado Você não me para que GBzinho é o trem caro Eu não te paro, eu não te paro Sabe por que que eu não te paro? É que tu não se movimenta, meu amigo, de verdade se prepara Fica com essa samarra toda que o Jordan vai na tua cara Aê meu parceiro, agora vou te falar Nem o frio me parou, quem dirá você me para Olha lá meu parceiro, o mando improvisado Você é tão feio e você é o NG, cedo e fortificado O frio não te para, engraçado, joga para Porque nessa porra toda eu sou alasca, se prepara Você tá ligado, eu sou Freud, vem na track Você quer trocar comigo e não tem nenhum barril de rap Aê meu mano, agora eu vou te falar Você é o alasca, eu tô acostumado, sou urso polar Você é o urso polar, engraçado, menos é o gelo Porque essa sua rima não dá nem para quebrar gelo Mas você engraçado, entendi na track Você vai morrer afogado debaixo do iceberg Seguinte, pesado, pesado, hein Quem acha que GBzinho levou o primeiro round Mão para cima e barulho E quem acha que meu mano, o Jonga levou o primeiro round Mão para cima e barulho Jonga GBzinho Jurados J.C. já avisou, isso é cenário de guerra Isso é batalha da onda Isso é batalha da serra J.C. já avisou que isso é cenário de guerra Isso é batalha da onda Isso é batalha da serra Você tá de adidas Engraçado que eu te bato Menor porque você, meu boy Você tá de adidas Mas só que eu te bato Você vai morrer, mano Eu sou night boy Você não aguenta Você é fraco Em vez de estar congelado Te batendo Você é urso polar Então pula pra lá Que a gente não tá ligado Ai, meu parceiro, você tá ligado Agora eu vou mandando improvisado Você falou que é uma que gosta Que você tá usando lá Quase se fosse ligado Vou te dizendo Você fala pra eu te olhar Eu não olho cara feia, mano Eu não gosto de me afetar Uma parte falsificada Engraçado menor Porque eu te bati Esse eu vacilo Eu sou jacaré O falso é você Olha a sua lágrima Ai, crocodilo Mas agora você fode Porque nessa porra Toma capote Você vai virar crocodilo Bolsa de madame Você vai parar lá no choque Aê, meu parceiro Vou cantando no sigil Tá andando de lacoste Controlar no perigo Você tá ligado, mano Que eu mando improvisado Bolsa eu dou pra minha mãe Com o dinheiro que eu vou te dar Não é o perigo De verdade é sempre visto Não entrope na bola Você é o Cris Mas não sou o perigo Você é um otário Então me faça um dólar Vai ficar podido, mano Porque nessa porra Eu descarrego Mano, você é o perigo Não, você é o Cris Eu sou o pai do Luiz Então me entrego Aê, meu parceiro Vou te dizendo Agora eu vou mandando Não vou te falar Eu sou o pai do Cris Agora eu vou te dizendo Onde você tá Eu vou instalar Olha, meu parceiro Pra você cuidar Você tá ligado Como do improvisado Você mexe comigo Tá ligado Que eu não sou seu amigo Você vai ficar muito apegado Você tá fugindo De verdade agora Entende o que eu faço Você é o pai do Cris Eu sou o Rogério Toma cuidado Pro salto alto Não para dentro Do seu cunho Agora eu entendi Porque você deu mancada É verdade Não vai ser nesse seu cunho Não vai ser o salto alto Na sua cabeça Eu vou dar tamancada Aê, meu parceiro Tu tá ligado Que agora eu vou chegando No primeiro vez Que eu vim aqui Eu já tô representando Olha, meu parceiro Tá ligado Que eu mando um improvisado Você é a Rochelle Eu que te sustento Eu tenho dois empregos Sou otário Por barulho, pra batalha, rapaziada Por barulho, pra batalha Quando você tiver rimando Ele vai estar lá Seguinte, seguinte Quem acha Que quem levou Foi o Cris Mão pra cima e barulho E quem acha Que quem levou Foi a Rochelle Mão pra cima e barulho Rochelle Cris GDzinho, passa pra próxima fase Aponta, aponta, aponta